Bacana isso. Qual é a diferença que você fala sobre, aliás, sobre as diferenças entre homens e mulheres? Joe, olha só, né, a diferença que não é ver de homem e mulher, eu assim, eu vejo mais duas coisas, né, que são os seios. Os seios, é uma diferença, assim, absurda, de um homem e uma mulher. Mas eu acho que todos os seres humanos têm que ter uma alimentação saudável, Joe, é isso. Você compreende? Então, você não pode comer carne, pai, não, não coma mais carne, aquela picanha maturada, que você dá 20 reais para aquele garçom passar na sua mesa em primeiro lugar, você não pode. Aquela picanha, aquele primeiro corte, não é, com aquela gordura, não, livre-se, pai, livre-se dessas coisas. Coma brócolis, coma selga, que eu não sei o formato, mas o garçom que se vive, coma grãs, coma gelo, também é super saudável. Sim, o gelo demora para engolir, forra aí, você fica aí todo detox. Que mais, não coma mais ovo, pai, por quê? Porque o ovo poderia vir a ser um ser, que em outras vidas, esse ser, poderia vir a ser você. Coma tomatinhos explosivos, coma, né, alca frouxa, coma essas coisas tolas, coma peixe, pá, essa que é, coma peixe, porque o peixe não tem pálpebras. Não é, então ele não sente dor, pois apenas o ser que sente dor, ele, ele fecha o zoninho para sofrer. Esse é um recado, pai. Você pode comer o peixe porque ele não tem pálpebras. Não tem pálpebras, então ele não está nem aí, mas vai matar ele para o quê? Bora, pai, mate aí, eu vou dar essa para melhor, vamos ver o que tem do outro lado. Ele é corajoso, o peixe é corajoso, é liso e corajoso. É liso? É liso, ou já pegou o peixe, ele é liso. Outro liso. E fica? E fica assim, pai, temos que amar os bichos, os insetos.